E então, porquê é que achas que foste do escuro para o barco do amor? Queria que eu te responda. Com a topa. Sim. Que é óbvio. E a escolha era óbvia. Já foi uma injustiça. Já foi uma injustiça. Eu não ia contigo para o date? Não. É verdade, o circo é um bocadinho... Fazer-lhe as passas. E gostei muito. Não, mas eu vou te explicar. Tu, por norma, não caias. Tu, por norma, tu vais para os dates e coisas com quem estás chateado. Achas? Preparado. Mas eu não estava chateada contigo e foste comigo. Mas pronto, mas foi uma coisa que eu fiz e... Também fui com o Paulo e não estava chateada. Nossa, o Paulo é um ando a cantar aqui. Oh! Mante já com água. O Paulo já sabe, o Paulo adormecer onde eu estou aqui para tudo. Esquece, o Paulo adormecer... Quem é que vai para o quarto do amor contigo? Dou-lhe uma injeção de... Quem é que vai para o quarto do amor contigo? Adrenalina, pelo cuidado. O whisky-el? Para. Posso-vos nunca falar? Lógico é o Paulo. Era uma oportunidade única para vocês conhecerem. Lógico é o Paulo. Ele fazia-te o rosto doce? Acho bem que vais com o Paulo. Também acho. Já estás comigo o dia tu, também tens de estar um bocadinho com ele. Epá, não, para. Desculpa, estou esticado à larga tu, és o maior. Mais coisas. Não sei. Expresso a tua felicidade em aqui estares. Já sabes, eu expresso sempre a minha felicidade só por te ver de manhã. Foste a razão de eu entrar aqui no Lalanta. E com a Azélia? A Azélia é um caso ainda a abordar, mas está assim um bocadinho complicado. Está. Está. E vai continuar. Porque as pessoas são cometidas, é difícil. Hum, não está. Não sei. Parece-me que pelas atitudes, pela barreira que ela mete nas brincadeiras, ela não tem atitudes do género, não quer que brinques, não quer que pareça mal, tem aquele tipo de atitudes que... Ela também é mais tímida. Ela também é mais tímida.